É um finalista aí já consagrado. Aí o argentino Oswaldo Martínez Seraçum. Tá a América do Sul aí representada. Vamos ver a série do argentino. Bem concentrado ali no início. Entra de oitava parada de mãos. Um giro gigante. E uma cortada. De novo a suspensão. Descida em hile. Vai a parada de mãos. Ele tá com uma boa técnica. Aí um lindo tipo oitinho. Olha o argentino até agora fazendo uma ótima apresentação. Passagem pelo apoio braquial. Meia volta. Uma suspensão aos quadros. Vai a parada de mãos. Tá dando conta do recado. Saída em duplo mortal. Ah, não. Oh, meu Deus. No finalzinho. O técnico virou até de costas. É, tá ali brigando com a bruxa. Tá, tá brigando com a bruxa. Ele tá inconformado. Ah, que pena, que pena. Tava tão bem. Olha a passagem pela suspensão argentina. Uma postura bonita. Uma parada de mãos bem alongada. Quem tem esse movimento é o nosso ginástica Sérgio Sazaki. Inclusive, ele tem esse movimento na paralela que leva o nome dele. Chama-se Sazaki. É uma honra, né? A gente ter um movimento no código de pontuação com o nome dos nossos atletas. Aí um típiot. Olha, ele tava acertando tudo, cravado. O pessoal ali olhando atentamente a série dele. Puxa no finalzinho. Olha, ele passa e cai sentado. Perdeu um ponto aí. É, acho que o ouro fica mesmo com o Alegre Verniaef. Segundo lugar com o Epic Zonderland da Holanda. E o terceiro lugar com o esloveno. Allen Dimit. Vamos ver a nota do argentino. É o último atleta nessa disputa das paralelas. Independente da queda, ele fez uma apresentação muito boa, né? A gente vê que a pessoa fica feliz com o que fez e lamentando ali aquele erro. 13,800 a nota dele. Então, aí isso aí termina a competição com a vitória do Oleg Verniaef em primeiro. Segundo lugar ficou com o Epic Zonderland da Holanda. E o terceiro lugar com o Dimitri Allen. Tá aí. Os três primeiros colocados e o restante. O Oswaldo ficou com a sétima posição. Já já a gente vai ter aí a cerimônia de entrega de medalhas. E depois nós vamos ter a prova das mulheres. O solo das mulheres que é sempre uma prova esperada, aguardada pela sua plasticidade. Tem música.